Nossa skin do lobão, faz o barulho de lobo, vamos ver se você sabe, faz um barulho de lobo aí Ah não, não, faz aí, faz aí, eu não sei o nome disso, eu ia falar o rugido Faz o urro do lobo, faz o urro do lobo, faz o urro do lobo Ah, eu fui aqui na maior esperança, eu ia falar que é o rugido do lobo, não Caramba, eu tô gravando aqui, eu nem vi e eu tava fazendo careta pra webcam, mano Eu não consigo ver uma câmera fazendo careta, dá pronta aí, dá pronta aí Caramba, aquela lá que tem chifre, meu Hum, não tem nenhum que tem chifre Ela usa a toquinha do Free Fire, mano Toquinha do Free Fire É, que tem chifre lá Ah, mano, eu não sei se eu faço apresentação em vídeo de Fortnite, porque aí eu fico muito idiota, mano Normalmente, normalmente eu costumo cair em litoral, fontes, eu não lembro mais Ah, em Penhasca Paraniana Eu ia falar Almeida, mano Ah, eu lembro que tinha bobinas traiçoeiras, era mó bacana, meu Não, vou agradecer aqui ao motorista, porque eu sou educado, né Eu achei engraçado quando eu pegava o desafio do Deadpool, que era não agradecer o motorista do antes É, meu, esse Deadpool aí é xarope, meu Mas eu gostava do Deadpool, que eu lembro que eu tinha um joguinho do Marvel Universe Aí tinha aqui todos os heróizinhos lá Aí você tinha que ir com os vilões Que, tipo, cada tela você era cinco heróis Era um jogo muito massa, tipo, antigão, antigão Se o pai manda a imagem aí pra você, aí você vai ver Então, né, aqui é o Crazy invadindo a edição da Ayla E eu vou colocar a imagem, sim, porque quem manda é nóis Aí tinha o Deadpool, porque eu era muito retardado, mano, quando era criança Ela falava que era o Homem-Aranha do futuro Eu era muito novinho, tá ligado? Tipo, seis, cinco anos Eu aprendi a ler e comprei o 360 Isso aí já era um pouquinho mais pra frente Fui jogar esse mesmo jogo Aí eu já tava sabendo ler, né Porque eu era um menino inteligente Eu regredi na vida, né Então, ela tava sabendo ler Aí eu vi o Deadpool Aí eu comecei a pesquisar sobre ele Eu gostei e aí ele virou um dos meus favoritos Tipo, bem antes de aparecer filme Essas paradas Eu jogava, assim, tipo, o da Marvel Quando era pequeno eu jogava mais o Lego, sabe? Ah, sim Ah, eu jogava muito da Marvel Marvel vs. Campcom Foi um jogo que eu joguei muito Que, tipo, era o povo da Marvel contra o da Campcom Não me diga Nossa, mas era muito massa, meu Eu pegava o Homem-Aranha Eu achava que o Homem-Aranha, tipo, era espetacular, mano Ele tá contra o Galactus Aí de vez eu escolho os vilões Os heróis e os vilões, tipo Mais fortão Eu pegava o Homem-Aranha E daí, mano Tô de Homem-Aranha Que level 5, mas vamos lá Dá até um pouco de vazio no coração Mas faz parte Eu cheguei a jogar um pouco de Injust Ah, não, isso é É massa Eu sempre gostei de jogar Injust Pra bater Ah, ele é bom pra coletar itens Se liga, ó Também quando tá chovendo É bom usar, né Se liga Ó, ó, se liga, ó Pega Eu sou meio vesgo Eu errei tudo, mas Não dá nada Você viu aí, ó Vou destruir essa casa Mano, ainda mais a minha skin Que é um banana, cara Mano, eu olho pra esse skin Eu lembro do GD, mano Porque eu não sei Eu não sei, mano Ah, mano Acho que é por conta daquela live lá Que a gente fez lá, mano Não sei Tô chegando, tô chegando Ai, ai Ai, é Liza demais, né Parece que era bot Ele veio simplesmente andando na minha direção Tem bot no Fortnite Não, tem aqueles espectro e os demoniozinhos lá Eu pensei no começo da temporada Do segundo capítulo E eles tinham alguns bot Que era realmente Ficava andando por aí Como se fosse 3 Agora eu não sei se continua Ou é só gente burra mesmo Ou é só gente Ou é só os crazy aqui jogando Tipo, tem uns 10 crazy aí Mas Vamos relevar, né Você tá com a skinzinha que eu falei Deixa eu ver Ah, é essa mesmo Ah, mano Esse skin é muito da hora, mano Olha o GD Olha o GD Ah, mano Olha que da hora, véi O chapéu do Free Fire Ele vira um bicho, mano Tá, tem pelego aqui comigo Tá, tem pelego Tá morto Tá, vamos brincar Vou jogar ali pra vocês Você pega ele e joga pra mim de novo Vai Vai Vai, vai Aê Mil milhão de anos depois O cara deve tá muito puto, mano Na vida eu sou o carinha E o resto é a vida me batendo Completada Aham Eu já coloquei Não, juro pra você Eu já coloquei ele na minha Não, no meu trabalho Eu coloquei Entreguei o meme É sério Eu tenho foto Mano E foi logo pro professor Logo que é o professor coordenador, mano Eu não tava nem aí Olha aqui, Ayla O que você daqui te lembra? Ah, o GD O GD? Não, o GD não Pera, o Gboy Pergunta do Balão Aí Fala Balão Eu lembro o Gmidão Porque o Balão É o Balão do Gmidão Fala Gmidão Eu lembro o Vitinho Porque o Balão Já colocou duas vezes O Gmidão na live do Vitinho Pô, dá pra gente ganhar, meu Não, se a gente ganhar O que que eu faço? Não sei Comenta aí o que que eu faço, gente O que que se a gente ganhar? Ah, não vai dar pra... É, eu tô tão acostumado a fazer live Comenta aí o que que eu faço Se a gente ganhar Ah, mano Eu tô muito acostumado a fazer live, meu Aí saem essas bostas Tem dois, tem dois, tem dois duas ali Tem dois duas ali Tem um na frente E tem aquele construindo Ó, tem como ruxar por trás aqui, meu Mas não, eu não sei Você que sabe Beleza, eu sou meio rapidão aqui, né Se tiver assim, tipo uns 140 por hora Tá ligado? Tomando o R De rapidão Ó, tem pelego Tem pelego aqui correndo Só que eu sou muito bom da mora E não vou atirar Atira ou não? Eu tô com muita vontade de atirar Ai, meu dedo tá coçando Meu dedo tá coçando pra atirar Será que eles vão me achar Se eu tiver aqui, ó? Eu acho que com essa skin eles vão Ok, já tô indo Ali, tá ali, ó Ai, me derrubou um aqui Mas eu arranquei Tá miadão, tá miadão Tá miadão que me derrubou Tá muito, tipo, literalmente muito miado Nossa, mano Tipo, se você soltar um peido do lado dele Ele morre Mas tá... Ih Beleza Vamos outro, vamos outro Ok, caiu o cara comigo Beleza Tô indo aí, tô indo aí Que eu já tô Tô bala, mano Tô bala aí Que sabe como é, né Vamos brincar Boa Ai, não, veio outro Eu não vi Tô indo, tô colando Tô colando, tô colando Eu já tô vendo Ele te segurou Ih, agora ele vai me ver O maldito Vem, vagabundo Cadê? Tá morto Cadê o seu cartão? Eu achei que você ia falar Tá bloqueado Eu ia falar Vixe Beleza Você viu como eu construí bem, né Tipo de coisa que eu falo É mesmo o bot Tá Ele tá correndo Ah, um morreu Ele abandonou um amigo Nossa Que vacilão, mano Beleza Eu fiz quatro kill até agora Era tudo bot? Era, mas eu também sou Então eu tenho que ficar feliz Ah, mano A gente vai ganhar essa partida Não, não Se a gente ganhar essa partida Eu mudo o nome pro meu canal, mano Eu mudo o nome do meu canal Eu tenho a moral, filho Vou colocar Giovanni do Minecraft Não Sei lá Mano, se a gente ganhar Não, não Aí também é muito plágio, né Pô Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Vamos lá Ah, ó Safe, véi Vamos, vamos Vamos fugir Eu tenho medo do gaysão, véi Não, motorista Não me deixou, não Mano, eu tenho muito medo do gaysão, véi É sério Porque toda vez que eu vou ganhar Eu morro pro gaysão Oi Ah, não Deixa eu ver Eu tô vendo Nossa Eu tô saindo pra ver aqui, mano E você me deixou Mano, já vou atirar no... Nossa Eu errei Errou Eu tenho rajada e M4 Isso aqui é um dos dois Arranquei, 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 mano Arranquei mais de 80 de vida Arranquei mais 25 Ó Um do foi Um do foi Um do já foi A banana pisca, véi Vai, vai, vai Caramba, sou muito inútil Aí Eu vi, eu vi Ah, que maldito Vamos mais uma, vamos mais uma última Acredita Que o Me desafiou pro x1 Valeu na sua mão Foi, foi, foi Você não viu na live não? Aí toda hora ele ficou me puxando pro x1 Eu falei Ah, oi Isso tá maluco, mano Quando eu também estudava Antes de eu entrar pro colegial Vai, a oitava série também era assim Se você tivesse uma amiga menina, mano Já todo mundo ficava Hummm Na minha época Tipo, que eu era da Vai, da oitava série Antes de eu entrar pro colegial Era assim Aí da internet Aí da internet é a mesma coisa E eu, eu era o cara que mais fazia isso, mano Mas eu, os moleques, tipo Nunca falavam nada, sabe Quando eu via eu conversando Mas se eu tivesse visto algum moleque conversando Eu já ficava Olhava com aquela cara Hummm O povo não fala nada O povo não pode, tipo Nem ter tido brecha Não pode falar nada Mas se você virar e fazer Hummm A pessoa fica sem graça Não tem como Não tem como, não tem como Aí, tipo, a pessoa falava Então, a pessoa falava alguma coisa Aí eu Hummm Então você tá falando isso Aí a pessoa falava Mas ela é só minha amiga Eu virava Hummm Então ela é sua amiga Tinha meu amigo cabelo, mano Ele até assiste meus vídeos Uma vez ele tinha uma namoradinha, tá ligado Só que, mano A gente aloprava Gostava muito de zoar ele Só que aí, mano Os caras, tipo Aloprava ao extremo, tá ligado Tipo, a namoradinha dele também era zoeira Aí, uma vez ele tava beijando Os caras já jogaram juju na cabeça dele Os caras já jogaram água E eu nunca tinha Eu ainda nunca tinha feito nada, tá ligado Aí um dia eu vi ele beijando ela Lá no outro lado Lá, tipo, atrás da escola Pra que, mano Logo abaixei a calça dele E saí correndo Olha o bichão Ficou com uma cara Uma vez É uma história que, tipo Eu conto Só que, tipo Eu não tenho muita vergonha, tá ligado Aí eu tava na mania De ficar Não sei porquê Eu tava Eu tinha mania Tipo, de um moleque da minha sala Que ele era muito chato Aí eu tinha mania De colocar, tipo A cadeira em cima da mesa Eu subia nos dois E amarrava a bolsa dele Do lado de fora da janela Aí ninguém conseguia pegar Só eu Aí um dia eu fui fazer isso E eu tava com a minha bermuda Amarrada Porque eu sempre usei bermuda amarrada Aí o moleque foi abaixar a minha bermuda Mas aí saiu Foi é tudo, mano Nossa, mano Saiu foi é tudo, mano Eu lembro até hoje Aí eu olhei assim pro povo Tá ligado? Tipo, eu não levantei rapidão Aí fiz isso daqui, ó Ué E só depois eu fui levantar, tipo, a bermuda Acho que se eu tivesse ficado com vergonha Eu iria ser aloprado Muito aloprado Porque, tipo, o povo deu risada Mas viu que eu não tive nenhuma expressão E não fizeram nada Uma vez a professora me deixou pra Dentro da sala trancado Falando que eu não ia pro Porque eu tava bagunçando Falando que eu não ia pro recreio Aí eu fui E pulei a janela e fui pro recreio Ela chegou lá pra abrir e levar a minha comida Eu não tava lá Levar sua comida, tipo, era, tipo, prisão Foi esse diário de Osasco Eu não fico triste por muito tempo, não Coitado da minha cidade, mano Nosso vídeo vai ser o menos emocionante, mano Da história do Fortnite Vai ser só que eu tô contando suas histórias É, mano Só, tipo, com a resenha, né Vamos lá Ah, como foi gravar com o Crazy Ayla Ah, foi legal Fez quantas kills? Nenhuma, mas a resenha foi boa Tem um maluco ali, ó Ah, é bot, mano Bora Tá, piruló Ayla, construtora Maldito, mano Se você ganhar, eu viro um mortal pra trás Tem atrás, atrás Boa Mas você vai matar Ah É horrível isso, né, mano O importante foi a resenha As histórias As histórias Melhor dupla Impossível Melhor dupla De Fortnite Oh Crazy Ayla Peraí, agora eu errei Crazy e Ayla Unidos Ah, não, não Mas aí não foi Não, aí não foi culpa minha É que eu fui falar muito rápido Gravação Não, mas eu engoli palavra Não, não Você viu que não é na maldade, né Eu engoli palavra Pô, se eu erro o nome que é Eduardo Eu falo errado, mano Eu erro Eu não sei Pô, sou analfabeto ainda, mano Eu tenho que dar um desconto É sério, ó Tem isso daqui, ó Aquele que eu me informei Ah, eu desliguei meu videogame Mas, ó Vou mostrar até aqui Pra webcães O negócio que eu me informei Mas, mano Eu acho que eu comprei isso daqui Eu não, meu pai, né Mas, tá bom Vou ligar aqui o game rapidão